Música Eu rodo 300, 350, 400 km por dia com a minha moto. Uns 80 km por dia. A moto é meio de transporte, é pra tudo, é trabalho, lazer, viajar, pra mim é tudo. A moto é meu sustento, da minha família. Sem a moto, eu praticamente não teria o que dar pros meus filhos, né? Música Na rua, em poucos minutos, você já precisa usar o freio. Então ali eu já vi que podia contar com o pneu. Eu senti a moto mais na minha mão, na chuva principalmente. Muito confortável, macio. Nos buracos não dá muito aquela trepidação, igual os outros. Eu gostei desse pneu. Ele é, por exemplo, dar confiança pro motociclista que tá em cima da moto. Música O Super City é o mais novo pneu da Pirelli, desenvolvido pra motos de uso urbano de 100 a 160 cilindradas, cujo principal diferencial desse produto é o rendimento quilométrico. Esse novo produto, através de uma tecnologia inovadora, vai entregar pro consumidor o dobro da quilometragem do concorrente. O objetivo do trabalho é medir a durabilidade dos pneus. Foi desenvolvido uma metodologia pré-definida que mede a durabilidade desses pneus. E essa medição é feita a cada mil quilômetros. E depois é feito um comparativo, desde o início do uso do pneu, né, até o seu final. O projeto Super City, na verdade, foi um projeto prazeroso. Ele conseguiu envolver não somente a área da engenharia de produto, bem como outras áreas da Pirelli. Com a engenharia de materiais, através de novos compostos e novas fibras. Principalmente a engenharia de matemática. Rendimento quilométrico muito superior nos deu o direito de conseguir uma patente de produto. Você pode acelerar ele em curva, tirar a mão e retomar a aceleração que ele contorna bem a curva. Na parte de piso molhado, ele tem um escoamento muito bom de água. Ele joga a água pra fora mesmo, te dando segurança pra fazer curva, pra andar. Você sente a segurança que ele te transmite. A Pirelli é uma marca que tem um posicionamento premium no mundo inteiro. Esse é o nosso DNA. E premium tem vários significados em várias situações diferentes. No segmento de motos de uso urbano, a gente ficou se perguntando como conseguir trazer um aspecto premium pro produto que é utilizado por esse tipo de consumidor. E nós chegamos à conclusão, através de pesquisas, através de conversas com o mercado, através de conversas com usuários, que o valor é o principal objetivo desse consumidor. É através do valor que a gente vai conseguir entregar um produto premium. E o que é o valor pra esse consumidor? O valor é o dinheiro. Quando eu vou comprar um pneu, eu procuro primeiro um preço acessível. Conhecer mais ou menos a marca pra saber quanto tempo é a duração dele. Os que eu compro são de marcas inferiores aí. Dura no máximo três meses. Já chega no limite. Você tem que trocar. Senão, multa, apreensão de documento e tudo mais que todo motoqueiro sabe. Então, se você tem um pneu que ele possa render mais na durabilidade, gera economia no nosso bolso. Porque o pneu, o pneu hoje dói muito no bolso da gente pra poder trocar. Eu vou economizar uns dois pneus por ano, né? Mais ou menos isso aí. Já dá uma festinha de final de ano muito boa. Economiza nisso, aí no final do ano dá pra pagar um IPVA. Eu tenho casado, tenho dois filhos, tenho faculdade de pagar, eu pago 600 reais de aluguel. Então, é tudo isso. Então, o dinheiro que eu não gastar ali vai ser um bom uso. E chegando no mercado com preço competitivo aí, esse pneu vai ser o que eu vou usar. Com certeza. Então, a nossa expectativa pro nosso revendedor e pro varejista é ter uma fila de consumidores na porta da loja pedindo pra comprar o novo Super City da Pirelli. Porque ele sabe que na hora que ele colocar na moto e sair andando, ele vai chegar muito mais longe com o mesmo valor investido.